A área de nutrição esportiva é uma área que se desenvolveu muito nos últimos anos. E é uma área que está cada vez mais expandindo a literatura científica. Há uma tomada de consciência muito importante em relação ao papel da atividade física, ao papel do esporte na promoção e manutenção da saúde. Nesse sentido, se faz de extrema importância, mistério, que os profissionais na área de nutrição se especializem cada vez mais nesta área. Não só em relação ao rendimento dentro do ponto de vista competitivo, mas na questão em relação ao entendimento da própria dinâmica em relação à nutrição e esta prática esportiva. Por vários fatores. Primeiro, estamos vendo a questão necessária da melhora da qualidade de vida, visto que os indicadores têm mostrado, principalmente na Organização Mundial de Saúde, o aumento de doenças crônicas das generativas não transmissíveis e que, pela própria Organização Mundial de Saúde, poderiam ser prevenidos pela prática de atividade física e uma alimentação correta, voltada de acordo com essa própria prática. Então, nesse sentido, surge como figura fundamental o nutricionista esportivo. No Ivesp, nós temos essa preocupação de aliar esse conhecimento a esta prática. Para tanto, temos um corpo de docentes que, além do conhecimento teórico vasto e amplo que cada um possui na sua área, são profissionais que estão vivenciando na prática essa própria atuação do nutricionista esportivo. Nós temos como professores farmacêuticos, nutricionistas, médicos especialistas em medicina esportiva, educadores físicos e psicólogos. Pois, além da questão de esporte, é um profissional que também atua fazendo essa relação entre patologias e a questão do esporte. Então, é um profissional que não pode ter o conhecimento estrito. É um profissional que tem que migrar e transmigrar entre a questão da fisiologia do exercício, a própria bioquímica, conhecimento de nutrição clínica. Então, é um profissional que tem que estar extremamente bem preparado para esses desafios, para essas demandas que nós estamos vivendo. Venha conhecermos, venha conhecer a proposta do Invespe. A nossa grande preocupação é desenvolver competências, comprometimento com a ética profissional. Creio que esse seja um dos grandes pilares, que é isso que norteia as nossas atividades. E, principalmente, venha para um curso que tenha a preocupação de tratar a nutrição esportiva de uma forma multidisciplinar, onde as ciências dialogam, onde as ciências se conversam, onde realmente nós temos a preocupação de que o aluno tenha uma compreensão holística do que é a nutrição esportiva.